Música um e e ah O que é o que é o que é? O que eu fiz o mundo, eu me lembro que eu estou falando de uma cidade. O que eu fiz o homem? O homem me lembro, que eu tenho ido de um homem que eu estou falando. O homem me lembro, que eu estou falando de um homem que eu estou falando. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Obrigado.